Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos. Porque o tema de hoje, aqui nós vamos discutir as estratégias da sua jornada para ver como é possível eliminar os conflitos, precisamos minimizar o máximo possível, que é o principal na realidade, então, no caso, os conflitos e atritos dentro dos relacionamentos. Primeiro, não só os relacionamentos amorosos, porque são os mais importantes na nossa vida, mas também os relacionamentos que nós temos no dia a dia, os relacionamentos até com sócios no trabalho, com clientes, com pacientes, com qualquer tipo de pessoa, porque não devemos esquecer que nós fazemos isso, trabalhamos, vivemos, convivemos com pessoas a mais de 90% do tempo. Só que quando dormimos, aquilo não acontece, a menos que nos ronquemos, então, isso, efetivamente, o relacionamento com a outra pessoa que está dormindo com a gente não vai ser muito bom. Mas, normalmente, nós precisamos nos relacionar o dia todo e todos os dias da nossa vida com as outras pessoas, então, vamos ver como é possível melhorar, minimizar e até tentar eliminar os conflitos e atritos que acontecem no dia a dia e que muitos deles podem ser evitados. a partir de ação simples ou de compreensão na realidade, de ter a consciência do que acontece conosco, também, entendendo as nossas ações, nossas reações, mas entendendo o outro. é isso que é muito importante. Então, isso é passar até o controle, desculpe, passar até o controle, a maioria do tempo, da compreensão do que acontece na sua relação em tempo real, melhorando, assim, o desempenho das suas ações e as dos outros, porque melhor você vai agir, melhor vão ser as suas ações, melhor vão ser as reações. Melhor vão ser as suas ações, dificilmente vai ter reações negativas. E tudo o que nós queremos é, justamente, não encontrar ações reativas. Então, eu sou Jean-Charles Batellet, eu sou o idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, e também sou escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior, e o tempo que nós vamos ver hoje, é como, vamos ver como é possível eliminar os conflitos e atritos, na realidade, esse é o nosso objetivo principal, dentro de uma relação, e ver como é simples de compreender as ações que acontecem no dia a dia. Então, esse, na realidade, onde vocês estão agora, esse é o lugar certo, para as pessoas que, que desejam descobrir como é possível viver uma vida plena e tranquila nos seus relacionamentos. Isso é possível. fácil não é tanto, mas simples é muito simples. Quando fácil não é tanto, é porque automaticamente tem de se esforçar para conseguir que aquilo se realize. Não é um esforço qualquer, não acontece assim, do nada. Então, vamos iniciar no pé direto, seu relacionamento, ou, então, revertendo os conflitos e os atritos que já se implantaram dentro do relacionamento, porque isso, automaticamente, duas pessoas que convivem junto, vai começar a criar conflitos. Não tem como, e nós vamos ver por quê, e vamos ver como é simples de entender o que está acontecendo, o que está acontecendo. Então, o simples da história é simplesmente tomar consciência, consciência do que está acontecendo. A partir do momento que eu tenho consciência do que acontece, e que eu tenho também consciência do que eu posso fazer para melhorar, automaticamente, o nosso universo vai melhorar. Então, bom dia, gente, bem-vindo nesse Masterclass. Estou muito feliz que vocês estivessem aqui conosco. E o que nós temos de fazer primeiro é compartilhar. compartilhar o máximo possível com as pessoas que nós imaginamos que precisam desse conhecimento, dessas informações, na realidade, porque não passa de informações, porque não é nada complicado, é uma coisa muito simples, mas, como eu sempre vou repetir, é só passar a ter consciência do que nós fazemos e do que o outro faz para poder, então, melhorar. é muito fácil. Então, e por que aquilo acontece também? Por que, na realidade, o que eu estou falando e para qualquer pessoa, porque todos nós funcionamos da mesma maneira, em cima das mesmas leis. e a partir dessas leis, o entendimento delas, nós vamos passar a entender como aquilo acontece. Então, mas agora, justamente, precisa que vocês coloquem o aviãozinho para funcionar, compartilhem com uns dez pessoas, vamos lá, dez, por que não? Se a gente pode compartilhar com um, com dois ou três, então, vamos compartilhar com o pessoal, porque, na realidade, o que acontece é que nós precisamos, todos nós precisamos melhorar nossos relacionamentos, mas também nossos familiares, primo, prima, parentes, sócio, sócio é importante, sócio é um casamento, um termo sócio e um casamento. E, geralmente, o engraçado é o reencontro nos sócios as mesmas características, como se fosse a esposa ou o marido, no caso, dentro do relacionamento normal, porque até para encontrar um sócio, nós chegamos, às vezes, nós temos uma tendência a encontrar uma pessoa que tem um perfil oposto ao nosso. E é isso que nós vemos durante o Masterclass, como as pessoas se encontram e, geralmente, elas se encontram pelos opostos. Então, se fala, como eu já falei em uma live, se fala que as pessoas se encontram pelo parecido. É, pelo parecido no sentido assim, nível social, idade, geralmente é essa, nível social, idade, nível intelectual, esse pelo parecido, mas, o que nos atrai, ela é a parte comportamental, são pessoas opostas na gente, para nos complementar. e isso, isso se explica por uma face de Newton, que na realidade, assim, no universo, todas as forças funcionam em par. E que, para ter o equilíbrio, então, essas, as forças, elas são, no caso, opostas, na mesma direção, na mesma intensidade, mais, do sentido oposto, quer dizer, se um é positivo, o outro vai ser negativo, se um, podemos imaginar números, se um é um, o outro vai ser zero, ou menos um, e por aí vai. então, justamente, nós tentamos fazer, quando nos encontramos com pessoas, que nós somos atraídos por pessoas, e criar um equilíbrio. E, para criar esse equilíbrio, automaticamente, nós vamos ser atraídos por uma pessoa que tem características opostas da gente, todas as suas características positivas ou negativas, e que vão, no resultado final, criar um certo equilíbrio. Então, mais opostas, as pessoas vão ser, e mais apaixonadas, elas vão ser também. É isso que é bastante interessante, porque a paixão, não devemos esquecer que a paixão, quer dizer o que é paixão? Sofrimento. Ah, estou apaixonado por fulano de tal. Pois é, está sofrendo, porque senão, não se falaria a paixão do Cristo. Paixão e sofrer. Paixão, em alguma coisa, sim, é uma ilusão maravilhosa que nos deixa numa situação de euforia espetacular, mas, que precisa de esforço para poder se manter. E, infelizmente, esse esforço, a gente não consegue manter o tempo todo, e o que faz que daqui a um certo tempo comece a aparecer um problema aqui, um conflito, ou atritos, justamente são esses, que começam a aparecer, que começam a ser claros e evidentes, enquanto que estamos apaixonados, aquilo fica espetacular, fica sem problema nenhum, ele é mágico, ele é belo, ele é tudo que você pode imaginar, porém, com o tempo, começamos a aparecer que aquilo não é bem pelo acaso. não é bem desse sujeito, no caso, não é tão maravilhoso, e lá passamos a sofrer, e maior foi nossa paixão, mas vamos sofrer, porque a queda, mais alto nos formos, mais a queda fica grande. então, na realidade, justamente, esse negócio de compartilhar, é porque cada pessoa, justamente, vai ter o seu objetivo, um vai ser se relacionar com o esposo ou o marido, o outro vai ser se relacionar com seus clientes, outro, tipo os dentistas, tipo os médicos, vão ser com os pacientes, ou com as equipas com as quais eles trabalham, porque também isso é muito importante de entender que nós precisamos se relacionar com nossas equipes de trabalho e saber motivar, incentivar, e entender também os conflitos interpessoais que acontecem entre os nossos funcionários, os nossos colaboradores, e poder interagir. E a vantagem disso faz o quê? Que nós vamos passar também, uma vez que nós passamos a se conhecer, a conhecer os outros, a ter um poder de liderança muito forte. Porque um líder é justamente uma pessoa que entende as pessoas com quem ele está e que vai se adequar, motivar, incentivar e fazer que essa pessoa realizasse o que ela faz de melhor, primeiro, e também realizar o objetivo do que nós estamos fazendo e dentro de um relacionamento, o objetivo vai ser o quê? Ser feliz. E o único objetivo que nós temos é ser feliz. Então, você com certeza que tem esse relacionamento, não quer que o seu relacionamento vá para a falência, não quer que o seu relacionamento se corroie, a partir justamente de pequenas ações bestas, como nós vamos ver, coisas simples de se evitar, coisas simples, mas que vão se acumulando e esse é o problema que nos faz então sofrer, porque se separar, o que acontece? Se separar é um momento de sofrimento, já me separei várias vezes, todo mundo se separou várias vezes, no caso, que seja de um casamento ou de uma relação amorosa, mas é sempre muito chato, mesmo a melhor separação possível ou sem briga, mas não deixa que nem um mês se implantou assim um mal-estar, se implantou ações e reações que começam a fazer sofrer as duas partes, na realidade, porque, nossa, você já não quer mais voltar para casa, você não quer mais estar em casa, você não quer mais estar ao lado dessa pessoa, não quer mais... É muito chato. E eu sei que eu estou falando por termos separado justamente várias vezes e isso é importante de ter essa experiência. Bom, infelizmente, se nós comparamos com empreendimento, muitas vezes precisamos assim... Nos empreendimentos se fala que nós precisamos valer duas, três, quatro vezes para então chegar ao sucesso torcendo que não seja assim dentro dos relacionamentos porque não é uma coisa legal e o melhor é conseguir de primeiro ser feliz com a pessoa que nós encontramos e, portanto, escolher também ela de maneira sabendo o que está fazendo, sabendo por que você vai com essa pessoa. O que faria que eu vou escolher fulana ou citrana? Porque tem uma que a nossa atração vai ser natural e, ah, puff, nós encontramos e ela vira bate o coração, já começa, uau! E tem a segunda opção que é escolher pelo comportamento. Por exemplo, nós vamos ver que a convivência que é quase certa de um sinestésico, essas pessoas que gostam de tocar, que gostam de pouca luz e outro, e um visual é muito grande. E um visual é aquele que gosta de muita luz, que não gosta de ser tocado, e por aí vai. E essa relação dos dois é muito sofredor para as duas partes. Então, por que não escolher uma pessoa que tem o mesmo canal de comunicação como eu? Então, portanto, eu tenho que aprender a entender quem são essas pessoas, como é que eu funciono e, a partir desse momento, eu vou entender como elas funcionam e, quando eu encontro uma pessoa que goste da mesma coisa que eu porque ela tem o mesmo canal de comunicação, portanto, fica muito mais fácil de conviver. É tão simples assim. Então, não é uma pena sobre você deixar de ser feliz assim no seu casamento. Isso que é na sua relação, porque também deixar de ser feliz com um sócio é péssimo, porque lá envolve dinheiro, envolve empreendimento, envolve trabalho. Ser infeliz com as pessoas com quem você trabalhe ou com uma pessoa que está atrapalhando a sua equipe de trabalho é péssimo também, porque todo dia você vai ter de se relacionar com ela e não tem como. Se você não entende como ela funciona e não entende como você funciona, então, lá, como nós falamos da última live, igual a um jogo de futebol, eu tenho as duas finais, da Sudamérica e europeia de futebol, então seria a mesma coisa que você entrar no terreno, no jogo, e você não se conhece, ainda muito menos você conhece, nem conhece o seu adversário, aí você vai entrar para perder. Se você pode perder, se você não tem outra opção, você vai perder. Precisamos saber, igual a esses jogadores, eles precisam conhecer exatamente como funciona o outro time, como eles funcionam e eles treinam para isso e justamente precisam treinar para poder passar a entender como nós funcionamos. O principal é você justamente entender que você vai precisar mudar o seu comportamento, até você entender como funciona dentro das suas ações e das suas reações. E é isso que é importante, entender o que quando nos relacionamos, vai ser sempre a relação de duas pessoas diferentes, com algoritmos diferentes, como eu falei nas outras lives, para mim, as pessoas funcionam a partir de um algoritmo e o que tem naquele algoritmo que vai fazer que nós vamos utilizar para funcionar, como, por exemplo, o meu seria sinestésico, que eu estava falando, e uma outra pessoa vai ser visual, vai ser o algoritmo dele, não vai ser um algoritmo errado, ninguém está errado. e é isso que é importante também de entender, que nós não temos defeitos, mas sim, só temos características positivas ou negativas, e isso decorrente do nosso algoritmo. Uma outra pessoa que vai ter um outro algoritmo, ela vai ter também características positivas ou negativas, que nós podemos interpretar como defeitos, mas na realidade é importante entender que ninguém, ninguém tem defeitos. E tudo o que nós estamos fazendo, na realidade, e repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas ações, as mesmas reações, uma ação acontece, e nós reagimos de uma tal maneira, e em função dessa ação, vai sempre se repetir dessa mesma maneira. Então, isso passará a entender como que eu age, como que eu reage, para então poder interagir, modificar, caso precisa, fazer isso, então, e sempre vai precisar, ninguém, perfeito, então, nós precisamos melhorar sempre, e até melhorando, nós passamos a crescer, crescimento horizontal, dentro das nossas habilidades, o que nós temos como habilidades negativas, se nós passamos a transformar aquilo em positivo, automaticamente, nós vamos, então, adquirir o hábito da pessoa do tipo oposto ao meu, portanto, eu vou estar crescendo. Isso não vai me fazer transformar, eu, por exemplo, que sou um líder, não vai me transformar em um empreendedor, de jeito nenhum, mas eu posso me esforçar a ser melhor dentro dessa área. Meus pensamentos sempre vão ser em cima de ideias, de visão macro, enfim, de intuições em cima de onde nós vamos, e dificilmente eu vou ter intuição do que eu preciso fazer, mas eu posso me esforçar a fazer. Então, justamente, nós precisamos entender isso, que tudo é em função de gostos e hábitos diferentes, nós precisamos conviver com isso. E, porque, muitas vezes, esses hábitos não se misturam, ou dificilmente se misturam, ou se se misturam, vai criar conflitos ou atletos. Então, só para lembrar, então, justamente, como podemos reconhecer, entender o que está acontecendo. Eu contei na última live, eu acho que foi na última live, a história de uma amiga minha que tinha dois filhos, uma distante, e o menino, não, uma interrogadora, ela é interrogadora, a maior, de 12 anos de idade, e o menino tinha uns oito, nove, muito distante. Então, como é possível identificar o que estava acontecendo? É muito simples. O que a menina faz? Sempre não fala de falar. Essas são características do interrogador. Sempre dono da razão. Sempre influenciando, não influenciando, seria obrigando as pessoas a se justificar. Sempre fazendo barulho, mostrando quem está. Esses são alguns dos hábitos das pessoas que são interrogadoras. Como vocês podem reparar, é muito fácil de perceber. Como nós temos, por exemplo, o menino vai dizer, não ligar a luz. Ele vai ligar a luz. Isso é uma ação interrogadora. Quer dizer, eu estou aqui. Na regra 10, eu estou aqui. O que eu quero dizer, olha, estou aqui, eu falo alto, repito as mesmas histórias, e por aí vai. Então, podemos reparar que aquilo é muito fácil entender o que está acontecendo. o menino. Então, agora também, do outro lado, o que o menino fazia? Ele, distante, é do não. O que seria uma pessoa do não? É simplesmente uma pessoa que fala pouco, tímido, tende a ser tímido, poucos amigos. no caso desse menino, então, a frase dele era um ou sim ou não. Pronto. Essa era uma frase. Não falava nada. Fica no canto, são crianças maravilhosas. Ah, ele não faz barulho. Ele está lá no cantinho dele, ele brinca com os brinquedos dele e não faz barulho. Isso é maravilhoso para os pais, porém, vai ser um adulto péssimo. Eu falo péssimo, eu posso falar porque eu sou distante. E péssimo ser distante. Mas todos os jogos justamente as tácticas relacionais são chatas. Mas algumas melhor que outras. É distante, é muito difícil, banco difícil o tempo todo. Não responde, não vem. Mas como nós podemos perceber, é muito fácil identificar. Uma que mostra que sempre está, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E ele, ele não quer mostrar que ele está. Então, depois nós vamos ver que ainda tem mais um casal, que se chama de casal, porque seria a consequência, a consequência do interrogador vai ser o distante e vice-versa. E a mesma coisa com o intimidador, que então seria lá impor a sua presença, o intimidador e a vítima. E a vítima também, é fácil de identificar. Uma vítima vai ser assim, ah, estou cansado, ah, é muito chato, ah, ah, presta a chorar, culpabilizando, isso que ele mais faz é culpabilizar aos outros. O que acontece com ele? Aos outros, ao tempo, ao governo, à escola, sempre a culpa é dos outros. É um intimidador, bom, como eu acabei de falar, a pessoa que impõe a sua presença, aquele que se levanta e que moncha o dedo assim, não, vocês vão ver que fala alto, tal mesmo, a fala alto para impor a sua presença. Então, é muito simples de encontrar. Não, é muito fácil de compreender o que está acontecendo. E também, agora, me lembrando também de um fato bem interessante, que é a coisa tão simples que uma vez que você conhece a pessoa, você está em condição de poder, como explicar, de poder descobrir, responder, porque na realidade são sete perguntas muito simples a se fazer para poder entender o outro e poder interagir com ele. um dia, então, chegou uma pessoa, uma moça que estava com uma carta, toda feliz, assim. Ah, acabei de escrever uma carta para o diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu acho, para pedir um emprego e ela começou a ler essa carta, uma carta prolixa, uma carta assim, que eu vi claramente que aquilo não ia ser muito legal para o cara ler. então, perguntei a ela, mas você conhece essa pessoa? Você sabe quem é essa pessoa? Ela diz, eu conheço, então, é homem ou mulher? Ele vai começando, é um homem, depois, então, ele é sorridente ou ele é sério? Você pode até responder se você é sorridente ou sério, ou se é a pessoa com quem você está, também você pode responder porque todo mundo ou é um ou é outro? Que se traduz na realidade em extrovertido e introvertido, mas que se, que aparece no nosso rosto muito facilmente. Então, ele é sorridente ou sério? Ela começou, não, ele é sério. E depois, ele é lento ou rápido? Que podia ser uma pergunta, também, se age antes de pensar, no caso rápido, ou se pensa antes de agir? Então, pronto, à medida, ela foi respondendo. nós vamos ver, então, quais eram as táticas relacionais, aquelas que eu acabei de falar com você, e, depois, também, os seus gostos pessoais, que tentamos, então, ensernar o melhor possível, e, então, passamos a escrever uma carta, como se fosse ele que tivesse escrito. Ele era um empreendedor, que eu me lembro muito bem, então, é uma pessoa prática, rápida, que você já começa falando o que você deseja, e não começando com flor e coisa prolixa, mas sim, um texto bem rápido, bem direto, é o interessante, que no final, parecia como se fosse ele que tivesse escrito. E serve para isso, saber entender o outro, para você maximizar as suas ações, o máximo possível, porque, às vezes, a gente não vai conseguir 100%, mas, enfim, conseguir, se a gente só conseguiria 20% e, de repente, conseguimos 50%, já é um ganho maravilhoso, mas, se nós passamos a 60%, 70%, 80%, melhor ainda. Então, o objetivo, na realidade, o objetivo é esse. E por que estou falando tudo isso? Como nós vimos nas outras lives, uma pequena mudança, pode mudar tudo no nosso universo, é isso que a gente chama do efeito borboleta. Então, uma vez que nós conhecemos, e passamos a conhecer o funcionamento das nossas ações, da nossa inteligência, emocional, isso vai nos levar a o que? A uma melhor, assim, drasticamente, melhorando a nossa inteligência emocional. Por que? Porque uma das características da inteligência emocional seria poder, a qualquer momento do dia, nomear o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos sentindo, porque, como é, quais são as consequências. A qualquer momento. Agora, estou fazendo aquilo, falando de tal velocidade, eu estou me sentindo de tal maneira, por tal razão, a consequência vai dar isso. Essa é uma característica da inteligência emocional. E, é muito fácil desenvolver essa inteligência emocional a partir do momento que nós fazemos todo dia, e o tempo todo, o que eu estou explicando para vocês, prestando atenção nos outros. Então, agora, nós estamos vendo unicamente a parte mecânica da história. ação e reação, quer dizer que, tudo o que podemos passar a entender de maneira simples e prática, é muito simples, realmente, é muito simples, é ação e reação. É só se esforçar a querer entender, para, então, passar a compreender o que vai acontecer. Então, como eu já falei várias vezes, aquilo não é para manipular, nem modificar, ainda muito menos, rotular as pessoas. pessoas, sim, é um meio de tentar entender o que acontece com você e com os outros. Tirar seu olhar também, para isso que o mundo funciona, então, tem que tirar seu olhar do seu umbigo e passar a olhar o umbigo do outro. esse é o esforço que tem de fazer. E uma vez que a pessoa passa a ter consciência que ninguém tem defeitos, o que eu expliquei anteriormente, então, passa a ser, então, uma oportunidade, uma oportunidade de ser feliz, de viver melhor, de parar de sofrer, por não entender o que acontece conosco e com os outros. E, o fato de vocês estarem aqui, não é por acaso. Nada no universo acontece por acaso. se nós estamos vendo uma notícia, olhando-se, interessando mais, por exemplo, se eu vejo uma propaganda no Instagram e vou clicando, é porque, talvez, eu preciso de uma informação que nos interesse por trás daquilo. Talvez, vai chegar a ter uma simples frase que vai nos dar um insight ou qualquer coisa assim, mas, não é por acaso. Nunca é por acaso. Então, o interessante desse fato que é simples também, é a tomada de consciência. Ah, eu, há três fases da consciência, eu não sei o que eu não sei, eu sei o que eu não sei, e depois, em função do que eu vou fazer com essa segunda fase, eu vou passar a saber. então, é simples. Isso é consciência. Eu tenho consciência que eu dificilmente arrumo as coisas, então, me esforço para arrumar. Então, é simples assim. Eu tenho consciência que uma pessoa visual vai gostar de tudo bem, impecável, então, eu vou tentar deixar o mais impecável possível dentro das minhas possibilidades para não atrapalhar a vida do outro. E se o outro entenda do meu ponto de vista, ele não vai se atrapalhar porque eu deixei algumas coisas para lá para cá. Então, o interessante também do que nós estamos falando agora é que eu nunca vi isso, uma teoria igual a essa. Até hoje, falando com Deus e o mundo, ninguém nunca ouve falar de uma teoria dessa. E ela funciona. Ela funciona extremamente bem. Não, tem várias casos, várias pessoas que já estão utilizando e que passaram justamente a entender as pequenas ações, como, por exemplo, vou pegar a Ana Cecília, que se irritava profundamente porque a mãe entrou no quarto, ela já sabia que a mãe ia vir olhar por cima do ombro dela para ver o que ela estava fazendo, passou a entender que aquilo não passava de uma ação, que essa ação era ligada às tácticas relacionais, ao fato que a mãe é interrogadora, ela se irritava porque ela passou a entender que ela é uma intimidade, e que automaticamente, quando essa primeira ação da mãe dela acontecia, ela reagia sempre da mesma maneira, tomou a decisão de mudar a maneira de reagir, justamente, ou fazer de uma maneira diferente, e desapareceu. O problema quase desapareceu, porque, para fazer a mãe entender que aquilo não é uma coisa legal, mas, enfim, é isso que é importante, que nós conseguimos modificar o que acontece conosco e com os outros, e o interessante também é que nós temos uma característica de tentar projetar nos outros, esse é um defeito também, que as pessoas que não treinam, que não conhecem, que não têm esse hábito no dia a dia, tendemos a projetar nos outros os nossos próprios defeitos, quando nós acreditamos que os outros são iguais a gente, mas isso não existe, então, ou também outra coisa é repetir as mesmas ações, tudo, sistematicamente, domingo à noite, a pessoa aparece dizendo, ah, você tem para fazer aquilo, mas é sistemático todos os domingos à noite, com uma razão qualquer, ou é bem específica, essa pessoa vê, e a reação sempre será, poxa, mas para, de repente dizer aquilo, mas sistematicamente o domingo seguinte, ela vai fazer a mesma coisa, essa é uma coisa que acontece, muito repetimos as mesmas ações, mesmo sabendo que a reação vai ser negativa, então, o que nós precisamos fazer é prestar atenção ao que o outro faz, como sempre falo, tomar as decisões para poder melhorar, para justamente mudarmos os hábitos, isso é o que nós precisamos fazer também, se acostumar a prestar atenção aos outros, que eu falei anteriormente, tirar os olhos do nosso úmbigo e olhar o úmbigo dos outros, e, então, o que tem que acontecer é também tirar essas objeções, porque a gente precisa mudar, então, a gente tem que começar agora, não tem tempo porque estou estudando, porque estou trabalhando, porque no final do mês eu vou ter um concurso, isso não tem nada a ver, essa é uma outra coisa, uma outra área, porque nós vivemos conosco 100% do tempo, então, nós podemos começar a prestar atenção na gente sem que isso atrapalha, que nos estudam o nosso trabalho, ela tem também a objeção clássica, ela não vai funcionar, sim, mas não vai funcionar, mas se ela não tenta, não procura fazer para ver se vai dar um resultado, porque isso eu posso afirmar que o resultado é sistemático, você, igual a essa história que eu contei, que foi só modificar a maneira de se relacionar com os filhos, que a maneira dos filhos se relacionarem com a mãe mudaram instantaneamente, nossa mudança muda instantaneamente o nosso meio, tá? Então, bem, então, agora, nós não podemos entender, enfim, passar a entender sem contar que, desculpa, sem contar que, você não vai inventar um mundo de desculpas, vocês têm, o problema é esse, não se colocar em ação, tem sempre a desculpinha, porque você não toma a decisão de iniciar agora, tem que iniciar agora, não tem como, já devia ter iniciado ontem, esse é o mínimo, porque é um crescimento, nós tentamos crescer, nós queremos crescer, e quem quer fazer, faz, mas quem não quer fazer, encontra desculpas, isso é clássico, e você está na espera, na espera de qual mudança, se você não faz nada, não vai mudar nunca, então é essa, passar a fazer o primeiro passo, entender que não é só uma única mudança, que vai mudar tudo, e todo dia, todo dia, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos fazer o que tem de ser feito, porque sempre estamos confortáveis, dentro da nossa, como se chama, nossa zona de conforto, todo mundo está na sua zoninha de conforto, e sair dessa zona, empurrar os limites dessa zona, dói, é um esforço, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se acostumar, acostumar a novos hábitos, então é essa, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, para o que? Para poder ser feliz, porque o objetivo, o que é ser feliz, então, poxa, vale a pena, vocês não acham que vale a pena? Vale a pena, então, por que vai parar de esperar assim, para depois? Não, tem que ser agora, então, você tem que mudar seu comportamento, e sua mentalidade, é o único jeito, é um ciclo, que tem que ser alimentado, por ações direcionadas, e contínuas, igual a fazer esporte, se nós queremos ser forte, e maliados, e saudáveis, temos de fazer esporte, três vezes por semana, no mínimo, três vezes por semana, temos de correr, temos de fazer um pouco de musculação, temos de fazer ginástica, sei lá, qualquer coisa, mas, isso não pode ser uma vez por mês, não vai acontecer nada, precisamos andar, mas, uma vez por mês, não vai fazer nada, três vezes por semana, vai dar um resultado, é a mesma coisa, só que, nós convivemos conosco, o tempo todo, então, é o tempo todo, que a gente tem de prestar atenção, ao que nós fizemos, e assim, passar a entender melhor, o que o outro faz, e justamente, essa mudança, não vai acontecer do dia para a noite, mas ela vai acontecer, então, para viver melhor, é simples, devemos ser felizes, a felicidade é alguma coisa maravilhosa, todo mundo quer ser feliz, você não quer ficar assim, sofrendo, dentro do seu relacionamento, ou esperar que aquilo aconteça, para começar a fazer alguma coisa, porque o bom, são justamente aqueles, que começam uma relação agora, poxa, que maravilha, isso vai fazer, muito bem, de poder, então, já, antecipar, já, evitar, que os conflitos, aconteçam, é muito bom, e isso, para quem, para permitir, de ficar o restante da nossa vida, junto, e, otimizar, ou, otimizar, as nossas relações, pessoais, como eu falei anteriormente, então, vamos lá, gente, hashtag, controlando a minha vida, eu gostei dessa hashtag, hashtag, controlando a minha vida, então, coloca assim, hashtag, controlando a minha vida, pode até colocar algum comentário, se quiser, e você vai passar a ser responsável, de que você faça, a partir do momento, que você sabe, que é possível melhorar, já que agora você sabe, você passa a ser responsável, se você continua fazendo erros, é porque vocês estão, vão querer, que aquilo continue, vão querer continuar sofrendo, e, por exemplo, existem justamente, as vítimas, como eu falei anteriormente, que são pessoas, que dificilmente, querem mudar, porque a zona de conforto deles, é sofrer, é absurdo, você imagina, assim, o que é, querer sofrer, mas, infelizmente, é assim que eles funcionam, e, então, eles não, se você fala para eles, eu tenho uma solução, para você não ter mais problema, eles não vão acatar, eles não vão, eles vão escutar, mas, assim, muito dificilmente, eu tive, assim, uma pesquisa, chegou a 14%, dessas pessoas, que, francamente, se procura mudar, mas, é muito difícil, o que vai acontecer agora, é que nós não podemos continuar a pegar a política da avestruz, nós temos de agir, de fazer alguma coisa, porque, senão, a situação pode complicar, o sofrimento vai chegar, e não tem como, como que aquilo realmente seja uma coisa boa para a gente. Então, e é essa, gratidão para você ter ficado comigo até agora, divulga, divulga bem, se registra no nosso canal do YouTube, nos segue lá no Facebook, Instagram, enfim, vamos nos encontrar, então, quinta-feira que vem, de 11h45, como todas as segunda-feira e quinta-feira, e, agora, a nossa frase do dia, seria o que, o interessante também, seria assim, que o bom é que vocês vivem de novo hoje, vocês aprenderam, algo que você, que você pode colocar, que você pode aplicar, o que eu falei, você já pode começar a tentar perceber nos outros e em vocês, é muito simples, é muito fácil, e espero que aquilo vai melhorar, começar a melhorar os seus relacionamentos, e, hoje, o que nós falamos, então, como é simples de poder ter uma vida de casal tranquila e feliz, e a nossa frase do dia, foi, o que nós falamos, é um relacionamento bem sucedido, e resultado do respeito, do outro, é tão simples assim, respeitar como um e o outro, então, eu vou me despedir de vocês agora, compartilhe com as pessoas que precisam, dessas informações, e, eu acredito que, quando nós temos uma informação conhecida, nós precisamos, e que nós sabemos como funcionam as coisas, como eu estou fazendo com vocês, eu acho que é uma obrigação de tentar ajudar o outro, então, justamente, repassar para ele, ah, eu descobri aquilo, eu vi isso, então, justamente, vamos lá, vamos compartilhar, com uns 10 pessoas, 20 pessoas, estou brincando, mas, assim, vamos fazer funcionar o nosso aviãozinho, vamos se cadastrar, vamos lá, hashtag, controle na minha vida, um grande abraço, e até quinta-feira, tchau.